Oi pessoal, tudo bem? Não reparem que hoje o vídeo está de uma maneira diferente, ele está na vertical, porque esse vídeo é o original do IGTV, do Instagram, onde eu gravei uma forma legal de organizar as amostras para a gente poder ter um processo criativo melhor, misturando as cores, e isso ajuda bastante numa organização. Então, o vídeo de hoje, o tutorial de hoje, é como organizar as amostras. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar, me dar uma dica de como vocês organizarem as amostras de cores de vocês. Então, fazia um tempo já que eu queria fazer isso, e eu já tinha estipulado que eu queria fazer esses círculos, eu só não tinha ideia de como organizar eles, de como deixar eles próximos. Então, a minha amiga Luciana deu uma dica dessas argolas de scrapbook. Então, eu peguei, ó, eu até nem sei se não deve existir maior, de repente, mas na loja quando eu comprei só tinha desse tamanho. Mas igual, eu separei mais ou menos por tonalidades aqui, ó, mas dá pra colocar mais, ó, todo esse espaço, se a gente colocar tudo pra cá, ó, dá pra encher, dá pra fazer todo o círculo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei, a gente vai fazer depois a rodinha, o círculo, eu coloquei um papelzinho com o código da cor, eu quis botar, eu tava na dúvida se eu botava o código pra cá ou o código pendurado na argola, mas aí o papel pode acabar saindo, rasgando, né, e a gente perdendo. Então, eu optei por fazer o gancho na amostra mesmo e deixar o número aqui na ponta pra ser fácil de manipular também, né. Então, eu acho bacana pra deixar as cores organizadas pra ter uma ideia, né, de como fazer. Ou também de abrir e deixar elas espalhadas pra gente mesmo poder fazer uma combinação de cor, né. Então, ó, quando a gente estiver num processo de construção, poder tirar, poder colocar um tom do lado do outro, poder fazer a combinação, que achar bacana, né, deixar as linhas próximas pra ver como é que isso fica. O que que eu usei pra fazer? Eu peguei um papel de uma gramatura um pouco mais grossinha, né, era tamanho ofício, recortei, usei um furadorzinho pra fazer um furinho aqui, pra ter uma base. Cuidar pra não fazer esse furo muito na ponta, né, do papel. Até descobri também, fazendo, onde é que tem uns que não tem código. Porque como eu fiz do fio Amigurumi, ó, o Amigurumi o código vem num adesivo. E eu tenho duas cores, duas outras cores que estavam sem adesivo e não tinham o código. Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que foi que eu fiz. Eu tô fazendo com o fio Amigurumi, então, que são as cores que eu coloquei. A gente vai fazer um anel mágico. Dá uma voltinha. Passa esse fio aqui por dentro. E puxo pra segurar. Depois eu tiro esse aqui de dentro pra não ficar atrapalhando. Faço mais duas correntinhas. E aí, eu vou fazer dez pontos altos dentro do anel mágico. O ponto alto é aquele que a gente dá a laçada. Puxou. Tira um. Tira dois. Então, a gente vai fazer dez pontos altos. Ó, fiz cinco. Seis. Deixa eu só conferir. São dez fora aquelas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o início. Então, agora eu posso dar uma puxadinha aqui, ó, pra diminuir um pouco. Fechar o círculo, né? E aqui, assim, ó. Lá no começo da primeira corrente, ó. Eu vou colocar. Vou inserir minha agulha. E vou fazer um baixíssimo. É o que puxa direto. E vou fazer três correntinhas. Aí, no mesmo buraco que eu fiz as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E agora, a cada ponto, eu vou fazer dois, ó. O próximo é aqui. Dois pontos altos dentro de cada ponto da carreira de base que a gente tava ali. Então, isso significa que a gente tá aumentando, né? Eu quero que esse círculo fique plano, né? Se eu fizer um só, ele vai começar a fechar. Então, como eu quero que ele fique aberto, eu tenho que fazer, ó. Um ponto alto no mesmo buraquinho. Mais um ponto alto. E assim, a gente vai fazendo até o final. Eu tô usando a agulha 2,5. Que é o que eu costumo usar pra fazer amigurumi mesmo, né? Com esse fio. Mas, esse fio é ótimo pra fazer roupa também. Então, dá pra usar... Pra fazer roupa que o ponto não precisa ficar tão fechado. Dá pra usar a agulha 3, 3,5. Tem gente que faz amigurumi com a 3,5, mas eu não consigo. Acho que fica... Pro meu ponto fica abertinho. Então, ó. No último, coloca também, tá? Acabo usando a 2,5. Ó. Finalizamos aqui. Vou colocar como a gente fez outra vez. Fazer um baixíssimo. Aí, pra finalizar, vamos fazer um ganchinho. Faço uma, duas, três correntinhas. E no mesmo buraquinho, eu faço um baixíssimo. Puxo tudo. Certo? Vou esticar o fio. Vou cortar. Vou vir aqui por dentro, ó. Vou puxar esse fio. E agora, a gente vai dar uma arrematada mais simplesinho. Porque não é... Enfim, não é uma peça, ó. Vou vir aqui atrás pra puxar esse fio. Mais pra trás, pra gente poder cortar. Ó, vai escondendo ele, ó. Pega um pouquinho de pontos e vai escondendo. Aí, aqui, como o buraquinho tá aberto ainda, ó. Eu vou puxar mais forte. Ó, pra fechar. E vou passar um pouquinho pro lado também. Se não quiser fazer com agulha de crochê, pode fazer com uma agulha de costura. Mas, como é só pras amostras, eu acho que passar uma linha de costura dá mais trabalho, né? Pronto aqui. Aí, eu corto. Pego um desses fios que eu cortei, que a gente vai usar depois. Ó, no lado oposto do ganchinho, escolhe um ponto aqui embaixo, ó. Coloca a agulha e passa esse fio. Aí, vai pegar o papelzinho. Deixa eu ver qual é o código. O código aparece aqui, ó. Código da cor. Esse é o 3077. Então, eu vou lá colocar. 3077. E aí, vou passar esse fio e vou amarrar e dar um nozinho. Por que que eu não quis? Eu poderia ter trabalhado e já colocado o papelzinho durante o ponto, né? Mas aí, se o papelzinho estraga, se manchou, se tu quer trocar, é só cortar esse fiozinho aqui e colocar um papelzinho novo sem estragar a cartela, né? Aí, eu vou lá na tonalidade onde eu acho que eu tava colocando, ó. Esse gancho, ele abre assim, ó. E aí, a gente coloca o ganchinho e fecha aqui, ó. Ó. Ficou na cartela de cores. Coloquei virando, ó. Pera aí. Virei aqui. Pronto. E eu achei bacana porque assim a gente consegue abrir também, ó. E olhar o código, ó. Consegui colocar os códigos todos pra cima, ó. E começar a juntar. Certo? Fica essa dica. Depois a gente separa, faz as combinações, junta. E essa é a minha dica pra armazenamento de cores. Beijos. Até a próxima. O pessoal perguntou quantas cabiam. Eu consegui colocar aqui agora, testei 21 cores numa argolinha, ó. Sobraram essas outras. Então, eu acredito que se comprar uma argola de um diâmetro maior, caiba bastante cores. Mas eu acho que menor, assim, fica mais fácil de manusear. Porque pra abrir esse aqui vai cair um monte, sabe? Não fica fácil de tirar e colocar. Não sei que seja só pra guardar mesmo, sem tirar pra fazer combinações, ó. Mas eu tô gostando bastante. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto